olá bem vindo ao canal hoje eu vou fazer uma flor com frisador nemésia eu achei esse frisador ontem numa loja de coisas usadas aqui na minha cidade achei interessante comprei né por isso que eu compartilhei lá na comunidade perguntando o nome que eu não conhecia então eu já trouxe tudo cortado aqui tanto folhas quanto pétalas né ó as pétalas isso aqui é pra eu fazer o miolo da flor né então eu cortei branco e eu trouxe as verdes também né que são para fazer o acabamento das flores ó aí eu eu vou pintar essas essas peças aqui todas com verde né verde capim é o verde capim anilina da salicil anilina salicil aí eu vou pintar né tudo isso aqui com verde capim ó então tá tudo aqui eu vou pintar tanto flores quanto folhas com verde então eu vou colocar numa vasinha aqui álcool puro vou colocar nessa aqui o álcool puro é álcool automotivo eu recomendo que usem luvas que usem máscara porque é um álcool um pouco mais forte gente eu já acostumei eu nem uso ó então aqui eu vou colocar a tinta verde anilina verde é anilina dissolvida no álcool e aí eu vou mostrar como se pinta ó eu vou iniciar pelas pétalas uma secolinha para eu colocar dentro como eu vou pintar tudo de verde eu vou usar só uma secolinha ó então eu mergulho todas as pétalas aqui no álcool puro ó é bom deixar pelo menos 12 horas né depois que pintou aqui ó é a ponta da pétala da flor né aqui o pezinho aqui ó então eu vou molhar o pezinho aqui ó vou mergulhar aqui ó e vou molhar dessa forma aqui eu dou uma aberta aqui ó assim ó pra tinta penetrar bem então ficou assim ó agora eu vou colocar aqui dentro da sacolinha ó pra ocorrer a fusão das cores aqui a mesclagem ó as cépalas que eu vou fazer o miolo que as cépalas brancas que foram cortadas no EVA branco eu vou fazer da seguinte forma eu vou molhar também né toda ela né do álcool é importante que molha tudo porque o molhado do álcool aqui é que vai garantir a mesclagem que eu quero aqui ó aí eu pego junto assim é só os punhados mesmo que eu pego assim ó junto aí eu vou molhar aqui ó na metade aqui ó quase na metade aqui ó desta forma aqui ó e vou colocar na sacolinha também as folhas eu vou molhar no álcool puro também e eu vou molhar assim a metade mas nas laterais não é o pezinho como eu fiz com a pétala é nas laterais aqui assim ó vou molhar a metade delas aqui assim ó desta forma e vou deixar na sacolinha também então assim foram pintadas né as folhas as cépalas da as cépalas também né de fazer o acabamento aqui do por trás das flores eu vou pintar assim como eu pintei as do miolo né vou molhar também aqui ó metade aqui ó assim ó agora eu coloco na sacolinha deixo no mínimo 12 horas né o ideal é fazer pintar um dia e frisar no outro e aí depois eu volto pra gente terminar o trabalho ok bom pessoal que ó já secou né eu pintei deixei secar já secou não reparei as unhas gente olha só cola e tinta ó então secou ficou assim ó as cépalas né eu já frisei trouxe aqui pra vocês verem então ó essa aqui é a cépala de fazer o acabamento da flor essa aqui é de fazer o miolo eu frisei no frisador de cépala pequena mas se vocês não tiverem pode frisar no grande mesmo ó agora a a tanto a flor a pétala da flor quanto a folha foram é moldadas no mesmo frisador né do mesmo tamanho ao frisador nemésia então eu vou frisar um pra vocês verem eu estou fazendo essa cor aqui mas aqui vocês podem fazer da cor que quiser da cor preferente de vocês ó assim ó agora eu vou mostrar como que eu montei essa flor ó ó eu vou colocar nove folhas na flor nove pétalas quer dizer vão ser nove pétalas essa aqui tá roxo desse jeito aqui ó é porque foi pintado com anilina e a cola aqui daí ser feita rocheado aqui ó eu vou colocar nove pétalas em cada flor eu tenho que aramá-las né ó estão todas aramadas então eu vou aramar essa aqui que nós fizemos agora aí é com arame floral encapado branco né aí é com arame floral encapado branco ó ó aí ó sobra, que ficou aqui de arama, eu posso cortar, aproveitar em outra ocasião, agora vou mostrar como que eu monto a flor, vou pegar cinco pistilos desses aqui ó eu vou usar arame galvanizado, recosido mesmo, esse aqui mais maleável, aí eu vou iniciar fazendo um gancho aqui ó, no arame o arame tem que ser colocado aqui junto aqui ó, com as cépulas aqui, os pistilos, agora eu vou iniciar a montagem da flor vou passar a cola aqui no pezinho e vou colar aqui, dessa forma aqui ó venho com a outra eu vou colocar três camadas né, de três pétalas cada uma, cada camada ó ó, então ficou assim a primeira camada ó primeira camada de pétalas, eu venho com a terça e com a segunda né, intercalando né, sempre intercalando então são todas montadas dessa forma aqui ó ó, eu venho com a, com a, última camada de pétalas assim ó três, seis, nove, nove pétalas ó agora eu vou colocar a cépula eu vou pegar duas cépulas aqui ó, essa aqui verdinha né vou passar cola aqui ó cola aqui ó, um pouquinho aqui ó, dessa forma aí eu passo cola aqui do outro lado aqui ó ó, venho com esse aqui visto aqui por cima aqui ó ó, ficando assim ó agora eu vou colocar aquele caninho que eu uso colocar nas flores pra engrossar o caule né é, caninhos de cabo de conexão de internet, de TV a cabo mas vocês podem engrossar com jornal, com tirinhas de EVA pode engrossar com é, papel higiênico né, tem alguém que faz com papel higiênico a tal mangueirinha espaguete então eu tô, estou usando isso aqui mas vocês podem usar que tiver ao alcance de vocês tá bom? ó, então eu vou dobrar aqui a pontinha do arame aqui agora pra poder ficar bem preso ó agora eu venho com aquela cépula vou introduzir aqui ó o caule agora eu vou passar cola só aqui ó e subo aqui ó pronto ó agora vamos colocar as folhas pode colocar duas, três folhas ok tem algumas outras que eu fiz ali que eu já montei pra adiantar, pra trazer adiantado eu coloquei três folhas mas vocês podem colocar três, duas, mais depois fica a gosto de cada uma ó, eu gosto de fazer isso daqui também assim ó pra poder dar um bom acabamento e agora eu prossigo, termino de colocar a fita floral ó pessoal, ficou assim né, a flor pronta ó, com as folhas ó, eu fiz uma aqui assim ó, só com três pétalas ó descolou, tem que colar aqui depois fiz uma outra aqui com seis ó, só com seis essa aqui ó, um pouco menor né, com seis pétalas agora eu vou colocar aqui no vaso aqui ó, já trouxe aqui um vaso com argila ó, eu vou colocar aqui ó, eu fiz assim não medi pra poder fazer, então fica algumas menores, algumas maiores né e eu vou colocando aqui no vaso agora, de forma que fica legal, de forma harmoniosa ó ó, eu achei que ficou até legal essa, essa cor de flor né, verde achei bacana ó, eu vi esse frisador lá na loja de produtos usados né, eu achei bonito lá tem, tinha um vários, aí eu comprei esse, mas é caro é tinha vários, eu gostei desse aqui ó, então ficou assim ó, o nosso arranjo né, a nossa ah, deixa eu colocar a graminha né, essa graminha aqui que eu já ensinei a fazer aqui no canal ó a graminha essa grama eu já ensinei a fazer no canal ó, eu ensinei a fazer, pintar com anilina, com tinta de tecido, com tinta xadrez ó, aqui tá até misturada aqui ó, essa mais verdinha aqui ó, foi com tinta xadrez ó, essa aqui ó essa outra mais escurinha aqui, foi com tinta de tecido, é tinta de tecido mas aquela de ferver não é essa de pintar com pincel não, aquela de ferver com água mas aí eu não fervi né, só eu trouxe a água fervendo e coloquei assim de molho ó, então eu vou colocar aqui anilina, pra finalizar o nosso vaso ó e é isso aí pessoal, eu espero que tenham gostado dessa dica quem gostou dá um joinha, clica no sininho pra receber notificações né se você é, tá passando por aqui, visitando o canal se gostou, se inscreva, ativa as notificações, clicando no sininho e eu sou muito grata a todos vocês que estão sempre por aqui me apoiando com o tempo, com a audiência de vocês vocês, vocês que estão sempre aqui interagindo no canal gratidão a todos vocês espero que vocês tenham gostado fiquem bem, fiquem em paz até a próxima tchau tchau